uma guia prontinho, só confirme pra mim no áudio que vocês estão vendo a minha tela por favor sim valeu prontinho, então essa é a primeira tela vocês podem ver que tem uma poluição aí, a gente jogou um monte de informação mais o cartaz que belissimamente, o Beiro Beiro tem uma habilidade tremenda com essas com arte, a gente sabe disso então a gente jogou essa poluição visual pra gente introduzir a questão do bullying além do bullying que nós conhecemos, que é o bullying convencional e agora o cyberbullying, nós vamos introduzir o autobullying que esse aqui é o que eu vou focar de uma forma mais mais forte pra vocês começarem a estabelecer uma visão diferente do bullying do cyberbullying a partir do autobullying ok? vamos nessa conceito não gosto muito de conceito porque na realidade vocês podem pesquisar então eu vou colocar mais pra uma questão de tarimba né? todo mundo apresenta os conceitos mas nós não vamos nos prender aos conceitos nós vamos direto justamente discutir o que é a condição do bullying na vida dos nossos jovens, adolescentes e idosos e etc né? bom, é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica tais como intimidação humilhação xingamento né? agressão física de uma pessoa ou grupo para com o indivíduo então direta e indiretamente isso acontece na vida de todo mundo viu? não se enganem ninguém foi preservado de bullying na vida há aquelas pessoas que eu vou explicar daqui a pouco para vocês que elas não se tocam desse bullying justamente por uma condição de autoafirmação e aí eu quero ver se vocês aprendem a partir de hoje a estabelecer essa condição pessoal ok? então esses modelos aqui desde até os xingamentos fora a agressão física né? todos eles podem ser trabalhados num autoconceito que é o autobulling que nós vamos analisar daqui a pouquinho depois entra o famoso cyberbullying hoje principalmente em função da pandemia né? houve mais restrições e nós não estamos em todos os lugares e principalmente na escola que é um lugar que ocorre muito o bullying direto e indireto antes de passar para o cyberbullying vamos só frisar o que é o bullying direto e o indireto bullying direto é quando você vai com toda a intenção da vida estragar a vida de alguém né? você naturalmente sabe a ruindade e a maldade que você está fazendo o indireto é aquele que você não se toca de que o que você está fazendo é bullying por exemplo tem um amigo nosso do grupo que ele tem um determinado ticket ou ele veste um tipo de roupa e aí você brinca com ele a sua intenção é ver as pessoas rindo inclusive ele até ri talvez você mesmo passou por isso quando alguém brincou com alguma coisa que você não gosta em você e no momento que você brinca dessa maneira mesmo achando que é uma brincadeira todo mundo ri mas a pessoa por dentro ela chora eu não sei se vocês já passaram por isso mas eu na minha infância cheguei a passar e a gente ria junto justamente porque eu não queria que eles percebessem que o que estava sendo dito me machucava mas aí a gente disfarçava ali e tal mas isso também é um modelo de agressão porque a ideia é que a gente trate as pessoas da melhor forma possível e jamais ressalte qualquer coisa que possa trazer para ela qualquer modelo de constrangimento então fica a dica para vocês para os mais antenados aqueles que estão dormindo no ponto para entender o conceito do outro é importante começar a abrir suas cabecinhas tá bom depois vem o cyber que é a violência praticada contra alguém através da internet e de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual só não tem a agressão física do conceito do bullying mas todo o restante é feito no cyberbullying e por último nós temos o autobullying que eu creio que muitos de vocês aí nunca nem ouviram falar e por incrível que apareça é a pior forma de violência praticada pela pessoa contra ela mesmo ok então é o pior modelo de bullying por quê? porque todos os outros nós podemos recorrer à defesa ou autodefesa ou buscar a ajuda de alguém para que nos defenda mas quem nos defenderia de nós mesmos? então se torna algo extremamente complexo quando nós não temos uma defesa contra nós mesmos e aí eu vou dar uma força para vocês se alguns de vocês passam por isso eu creio com certeza que passam como nós vamos lidar com essa com essas situações com essas situações né? fator número um entra o que nós chamamos de mudança de mentalidade ok? não sei se é essa palavra mentalidade ou as duas juntas traz alguma coisa para vocês certo? mudança de mentalidade mas imagine o seguinte vou dar um exemplo que eu sempre conversava muito com as minhas turmas na escola profissional aquele garotinho lá que era viciado no videogame ou aquela garotinha que era viciada nas redes sociais e nós sempre tínhamos algumas discussões sobre isso tudo que nós falávamos não mudava absolutamente nada continuava as notas baixas e ela altamente envolvida com as redes sociais e ele altamente envolvido ganhando pontos em tudo quanto é jogo e aquela alegria toda e aquela felicidade toda um belo dia eles tem um encontro com a própria realidade e quando eles encerravam as redes sociais que eles olhavam o que eles tinham ganho com aquilo e era absolutamente zero e automaticamente na escola era outro zero então tinha zero na rede social zero no videogame então era zero de vida e o que eu sempre falava para eles é quando vocês saírem daqui vocês vão encontrar um mundo que não tem game over e não tem o botão de desligar do celular e essa vida que vocês vão enfrentar ela não é na escola que os professores estão direto tentando te ajudar e não é em casa com os pais onde eles sempre vão ter um jeito dar um jeitinho de te ajudar na rua e na vida nós não temos pai mãe o professor não na vida nós temos patrão chefe sogro sogra polícia bandido é só isso você não vai ter papai mamãe mais em lugar nenhum dessa vida e os professores que nós temos na escola que dão sangue pelo que nós precisamos como educandos eles não vão estar lá para fazer a segunda chamada para dar uma segunda chance para puxar você no campo ter aquele bate-papo vamos por aqui vamos fazer isso isso não vai acontecer então o que que ocorria com esses jovens quando eles chegavam para mim e diziam professor o que é que eu faço para me livrar do videogame para me livrar da rede social está acabando com minha vida eu não tenho mais vida social as minhas notas são baixas nesse momento houve o primeiro start para mudança de mentalidade é quando você decide porque o que eu estou falando agora para vocês não vai servir de nada o que os professores falam não serve de nada e o que os pais de vocês falam também não serve de nada só vai mudar alguma coisa na sua vida quando você tiver esse site para ter mudança de mentalidade começar a ouvir os pais e fazer uma avaliação sobre o que eles querem para vocês os professores o que eles querem para vocês e os seus amigos de verdade aí sim ok então vamos dar uma rápida visualizada nessa imagem eu creio que alguns de vocês devem conhecer esse é o Nick Fugiski esse cidadão nasceu sem braço sem perna e até os seus 14 13, 14, 15 anos mais ou menos ele tinha o maior auto-bullying que vocês possam sonhar na vida de vocês você tem ideia na palestra que ele dá ele diz que um dos desgostos que ele teve foi não conseguir se matar ele queria tirar a própria vida mas quando ele percebeu que a vida não era como ele estava vendo e teve uma mudança de mentalidade ele começou a fazer diferença e aí tornou-se escritor sufista palestrante internacional casado e agora ele tem três filhos se eu não estou enganado então a foto é antiga então meus amados o que que impede você de estabelecer ter um futuro tremendo para você porque você é baixo gordo negro branco amarelo lilás piscando sei lá o que que faz você olhar para você e não se reconhecer de verdade eu vou dar três dicas aqui para vocês começarem a lidar com essa condição porque assim tudo que dizem para você pode entrar no ouvido e sair no outro você só vai realmente valorizar o que toca a tua atual mentalidade a forma que você se sente e que você é hoje vamos para o primeiro toque quem somos define o quanto atingimos ou somos atingidos quem somos ou seja quem é você define o quanto você atinge as pessoas e o quanto você é atingido pelas pessoas eu lembro um moleque ainda e eu fui adotado eu perdi meu pai aos seis meses de gerado e quando eu morava com as pessoas que me adotaram eu fui estudar em uma escola e eu era pequenininho era meio mirradinho tanto é que aos doze anos eu entrei para o jiu-jitsu sou graduado do jiu-jitsu também e aí o que acontece eu muito pequenininho graças a Deus eu sempre gostei muito de estudar e eu evoluía muito rápido na escola e essa minha evolução me levou a estudar com alunos maiores e mais velhos e por ser menor e por ser mais habilidoso intelectualmente eu fui discriminado eu quase chegava a ser agredido só que tinha um detalhe eles sabiam que eu era muito bom em algumas coisas e os que eram mais tolinhos das ideias sempre pediam ajuda para mim e aquele molequinho mirrado pequenininho ajudava os maiores e os maiores me defendiam então por que eu estou colocando isso para vocês porque na medida em que você define quem você é de verdade só vai te atingir aquilo que você permite e quando você atinge maturidade intelectual para com você você atinge maturidade intelectual para com o outro e você para agora de atingir os outros de forma negativa porque só busca atingir os outros de forma negativa quem é medíocre quem é idiota quem é imbecil porque se você pode fazer alguém sorrir o que faz você querer ver o outro chorar se não for a mediocridade se não for a burrice se não for a idiotice porque a tristeza a lágrima e o choro ele é um processo de desconstrução interna você está destruindo alguém enquanto o sorriso e a alegria é um processo de evolução pessoal é um sentimento que cresce que engrandece e que nos estimula então quando alguém diverte-se com alguém sofrendo essa é uma criatura miserável e se tem alguém aqui na sala que fica feliz quando vê alguém sofrendo precisa fazer uma terapia você precisa fazer um trabalho psicoterápico porque você é doente eu estou falando como profissional da área segundo ponto o que você é para que entrem na sua vida e você não dê um basta por que eu não coloquei quem eu coloquei que porque o correto seria quem você é mas eu coloquei o que por que eu coloquei o que porque nem todo mundo é uma pessoa talvez alguns de vocês agora ficaram confusos tem muita gente vocês vão ver na sequência a seguinte que nós vamos apresentar tem muita gente que não é uma pessoa tem pessoas que é o cargo que ela ocupa tem pessoas que é o carro que ela dirige tem pessoas que é o celular que ela usa tem pessoas que é a marca da roupa que ela usa ou o tênis que ela usa entendem? então tem pessoas que não tem identidade como pessoa ela tem identidade como coisa então já vi jovens num desespero num choro alavassalador porque eu estava usando o celular na sala de aula e a coordenação tomou e só entregava para os pais e essa pessoa parecia que o mundo tinha se acabado ou seja ela não é uma pessoa individualmente ali como ser humano até que ela é mas a sua identidade é um objeto é um aparelho já vi uma pessoa que bateu o carro e quase matou outra pessoa que bateu sabe e se diz sabe foi um negócio assim de louco o carro era ele ou seja a vida dele era o carro já vi pessoas que cometeu suicídio porque terminou namoro ou casamento ou seja ele não é a pessoa ele é a outra pessoa e nós precisamos nos libertar disso então a pergunta é o que você é para que alguém entre na sua vida e você não tem um basta nisso se o que entra na tua vida te prejudica seja o teu celular seja os teus amigos seja o teu grupo seja o que for você tem a obrigação de dar um basta ah mas aí ele é mais forte mais alto mais violento tem polícia tem coordenação de escola tem BO que a gente abre não tem problema nenhum é assim que a gente resolve apesar de ser graduado em jiu-jitsu por muitas vezes quando surgiu situação de conflitos e a pessoa queria sair na ignorância pegava o celular e ele dizia não vai ligar para quem vou ligar para a polícia tem uns cara forte armado por que que eu vou me sujar com você meu amigo vou ligar para a polícia agora se você quiser resolver isso na passividade a gente resolve caso contrário tem uns carinha aí que são top de linha se você quer briga eles são melhor que eu nisso e aí a confusão baixava a poeira e a gente resolvia na paz último ponto quando foi a última vez que você se olhou no espelho sem maquiagem gente isso aqui não é para as garotas viu e a maquiagem que eu falo aqui ela tem dois sentidos sim tem a garota que precisa de maquiagem de verdade ou seja ela não se acha bonita o suficiente e precisa disfarçar e eu já vi pessoas que de manhã cedo quando alguém tocava uma campainha ela dizia espera e tinha que correr para fazer um retoque na imagem ou seja tinha que colocar uma embalagem porque o que ela é não era suficiente para as pessoas onde na realidade não é o que ela é não é suficiente para as pessoas ou seja ela não é suficiente para ela mesmo ela não tem sua própria identidade então quando eu falo maquiagem aqui eu não falo só da maquiagem que não é um problema para quando você vai para um evento para isso e aquilo mas que independe da maquiagem ou às vezes a pessoa diz ah falando eu não vou não porque não deu tempo a me arrumar né então isso é outro problema né o que você arruma na sua vida as pessoas tem que ver você embalada ou você não é um produto ou um ser humano capaz de se apresentar como você é e ser aceito perfeitamente como você é porque se as pessoas não me aceitarem como eu sou o problema não é meu o problema é delas elas não sabem o que estão perdendo quando perdem um amigo como eu ok pergunte para o Birubiri e para a Débora né se não vale a pena ser meu amigo e aí obrigado Birubiri olha aí que legal coloquei esses dois desenhos porque é o que nós chamamos de estereótipos talvez alguns de vocês saibam talvez outros não saibam o que é isso e aqui nessas imagens nós vamos estabelecer um critério sobre o que é bullying e o que é o cyber bullying e o que é o auto bullying ok não respondam no microfone respondam lá no chat vou até lá para ver quantos vão colocar esses dois personagens eles existem de verdade coloquem no chat sim 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 não não bem rápido só para vocês interagirem e aí esses personagens existem gente não 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 lógico vocês são crianças jovens e adolescentes inteligentes é óbvio que você sabe que não ok eu perguntei só para que vocês nesse momento se utilizem uma coisa chamada programação neurolinguística que é justamente o ato de fazer alguma coisa para entender um processo escrever não vai deixar claro na cabecinha de vocês que o que o mundo quer de vocês é que vocês sejam esses personagens a jovem ali tem que ser a mulher maravilha e o jovem tem que ser o super homem por quê porque eles são os dois maiores estereótipos já criados pelo universo tanto cinematográfico como o universo do do gibis no caso eles são da doc então o que é que nós temos aqui nós temos dois personagens que ninguém vai poder imitá-los porque na realidade eles não existem o detalhe número dois é que você existe e você é muito mais super homem do que esse super homem que você vê nas telas do cinema e esse super homem que você está vendo nesse desenho essa jovem a mulher maravilha ela nunca existiu e jamais vai existir e cada jovem que está me ouvindo aqui é uma mulher maravilha sabe por quê? porque você existe e você existe de verdade e você não precisa de braceletes coletes tiaras maquiagens para ser você de verdade entenda que quando Deus criou você ele criou você exatamente como você é porque você precisa de ser você mesmo e de verdade as pessoas tem muito o que aprender com você do jeito que você é e você tem muito o que aprender com você do jeito que você é e você tem muito o que aprender com todos do jeito que eles são nem super homens e nem mulheres maravilhas simplesmente seres humanos que todo dia podem se tornar melhor não porque assiste uma série não porque está em uma rede social não porque recebe um joinha ou um like ou um negativo ou alguém diz algo a teu respeito que não te agrada você é especial porque você é você e não tem ninguém nesse planeta que seja igual a você em nada você é único quando Deus fez você pegou a formazinha e jogou fora e disse olha eu quero você exclusivamente do jeito que você é então lembrem-se quando alguém te comparar com alguém ou quando você estivesse comparando com alguém lembre-se ninguém ninguém é igual a você você é muito especial muito muito especial afinal de contas o super homem é só uma história a mulher maravilha é só uma história mas você você é uma vida você é uma vida que um dia no meio de bilhões de espermatozoides quase a população do planeta você venceu uma das maiores e mais difíceis corridas da humanidade você percorreu centenas de quilômetros até chegar naquele localzinho ali entrar e fecundar e aí por um período você viveu num lugarzinho sossegado e tranquilo e agora você saiu e você iniciou uma nova batalha uma nova luta agora por favor não deixe ninguém dizer que você é menos do que você realmente é ok? então lembrem-se do que a gente conversou aqui você é exatamente o que você deseja ser você vai chegar exatamente onde você quer chegar o grande problema é você vai escutar quem dizendo isso pra você quem olha pra você e diz que você é um derrotado que você não vai conseguir ou pra mim e pros teus professores e pras pessoas que te amam de verdade e verdade diz você vai chegar onde você deseja porque você é especial e aí torne-se especial se faça melhor busque uma transformação que ninguém vai conseguir nesse planeta a não ser você porque você é único e você é melhor que qualquer coisa porque você é o único que pode lidar com sua própria vida e mais ninguém ok? e aí entra um processo de desconstrução tudo que disser a teu respeito de negativo detona apaga joga no lugar onde ninguém encontra e nem você mesmo encontra sabe por que meus amados? por esse fator aqui é isso que estão querendo de nós nos fazermos de bonecos para que nós sejamos moldados ao que a sociedade quer de nós e nós não fomos criados para isso não nós fomos criados para assumir uma identidade e ela é pessoal restrita ela não está ligada a nada nem a ninguém não sei se você crê em Deus eu estudo há mais de 15 anos sou criacionista e sou consultor bíblico há mais de 12 anos e como eu sou geógrafo e tenho fascinação por história e também por arqueologia até hoje nenhum ser humano nesse planeta conseguiu provar o contrário de que Deus existe e se você tiver dúvida eu vou deixar o meu contato para você dizer para mim o que você duvida eu vou ter um prazer enorme de te mostrar cientificamente que você foi construído por um especialista por alguém que sabe tudo de DNA por alguém que conhece estrutura e por alguém que jamais caberia olhar para você e achar que você não é alguém extremamente especial agora eu quero que você assista a esse clipe eu vou parar aqui vou rodar o clipe aqui deixa eu ver como é que está meu tempo Beiro estamos quase na média né mas aí é só o clipe e a gente vai concluir o clipe e liberamos para vocês fazerem as perguntas vou parar aqui a apresentação e eu vou jogar um vídeo do YouTube aqui esse clipe ele não é muito conhecido mas eu creio que alguns de vocês podem conhecer agora gente escutem com a alma cada frase dessa música e cada imagem desliguem suas mentes para qualquer outra coisa e foquem 100% porque eu vou fazer algumas perguntinhas e eu queria que vocês me respondessem durante a nossa conclusão eu não consigo assistir esse vídeo sem me emocionar né eu lido com jovens desde os meus 16 para 17 anos eu comecei a dar aula no ensino médio com 16 para 17 anos eu terminei não tinha idade para ser professor e fui ser professor substituto em escola municipal tiveram que liberar para mim ser professor porque eu não tinha idade suficiente para entrar em sala de aula né eu comecei a lidar com jovens da minha idade mais que a minha idade e por seis anos e meio quase sete anos eu fui professor aí mudei abri a minha primeira empresa que era de tecnologia né foi aí onde eu enveredei para Brisanet e depois fui para outras áreas aí voltei para a escola profissional né para dar aula novamente e hoje eu dou aula mas eu dou aula sim né para outros estilos né para empresas para grupos como vocês e a gente tem trabalhado essa temática porque eu fui criança fui jovem adolescente e hoje sou um jovem adulto que nunca vai deixar de ser jovem nem se preocupe vocês nunca vão me ver velho porque velho é coisa que se joga fora né eu vou ficar idoso então na idade que eu estou ainda jogo futebol com a molecada de 14, 16 anos Biro sabe aí que a gente jogava a chave com a molecada ele sentava e a gente continuava jogando né então vou só fechar aqui para vocês poderem fazer as perguntas de vocês enquanto rolava o clipe eu fiz uma sequência rápida só para a gente fazer uma auto identificação e que cada um de vocês com certeza se identificaram em algum ponto né esse clipe ele é tremendo muito, muito forte do Tiago York né seguinte tela escura tela escura do celular né primeira coisa que ela entra é no lugar que ela não conhece porque toda relação que você tem via celular não é uma relação tá certo é uma contraposição onde você não tem noção de quem é o outro então não é não podendo chamar do que de rede social de relação tirem isso da cabecinha de vocês sair de cena deixar aqui é deixar deixar de ser quem você é ok então tá aí birubiro professor e família aquela coisa toda então birubiro liga o celular e de repente ele não pode mais dizer que é casado birubiro não pode mais dizer que é professor porque o grupo que ele tá conversando se ele disser que é professor ele vai ser escurraçado professor é gente que é isso sabe então na medida em que você entra no celular você tem que assumir uma identidade porque é fácil mentir ali assim como é fácil mentir pra você então quando você vive o teu celular você vive uma mentira segundo ponto eu coloquei aqui é encontrar a solidão porque não existe amizade virtual isso é mentira quando disser isso pra você amizade é aquela que tem proximidade e as pessoas podem fazer algo por você e você pode fazer algo por ela amizade não tá ligada à condição de alguém ouvir e falar amizade tá ligada à condição de relacionar-se de uma forma íntegra certo sem aquela coisa de desligar e acabar não existe desligar um celular quando é amizade então não se engane com isso pintar a dor é outro ponto muito interessante porque quando eu acho muito legal gente eu conheço muita gente vai tirar a foto tá todo mundo conversando aí quando bota o celular aqui faz assim tirou aqui tirou o sorriso certo isso é pintar a dor você não é quem você está sendo no momento em que você abre o teu celular porque você precisa fingir ser quem você é e a parte que eu acho cruel é que ela disse que todos são iguais mas na singularidade nada nada é igual ou parecido porque nós estamos numa sala aqui com 90 pessoas e não tem uma aqui que tem a mesma identidade que tem a mesma fotografia que tem a mesma condição que tem o mesmo processo de vida tudo que você olha você olha de forma diferente mesmo que você tenha nascido no mesmo da mesma barriga você é irmão gêmeo mas o que você vê você vê forma diferente do teu irmão gêmeo o que você sente é diferente as vidas são diferentes é por isso que não existe esse coletivo tudo é muito singular e por último aqui é quando ela fala que vestiu o drama pela última vez sabe aquele momento em que você não se encontra mais porque você não tem mais ninguém e todos os seus amigos são virtuais e os seus amigos são falsos porque na hora em que você faz uma postagenzinha eles dão um like negativo para vocês terem ideia eu perdi um grupo perdi seis ou oito pessoas por uma postagem que eu fiz e eu faço essas mensurações porque eu também lido com redes sociais eu trato pessoas que tem doenças né ciberdoenças né então eu quando eu fiz a postagem automaticamente sai um grupo de seis a oito pessoas foi quase que instantâneo e aquilo pra mim foi revelador e foi maravilhoso né saber que aquelas pessoas não me seguem pra mim é um prazer ficou mudo o microfone também é um agora não um probleminha no meu áudio acho que resolveu aqui pronto tava automaticamente fechando sim era alguém podia alguém tá fechando o meu microfone mas vamos nessa só pra gente fechar então quando essas oito pessoas saíram pela postagem que eu fiz eu fiquei muito feliz a minha felicidade de ficar longe de pessoas tóxicas ela é grande e cada pessoa que sai porque não concorda com as minhas crenças ela tá fazendo um favor pra ela e tá fazendo um favor pra mim então não há tristeza na minha pessoa quando alguém sai ou dá um dislike ela tem o direito todo o direito do mundo de não concordar com o que eu penso ok bom concluímos aqui e essa história de dramatizar pela última vez é quando a pessoa não encontrou mais ninguém porque ela não tinha mais ninguém porque é isso que a virtualidade faz os filhos que não tem mais pais porque eles são as crianças dos quartos com redes sociais e não tem mais relação com a família não tem relação mais com ninguém a não ser com a tela escura do celular ok e aí pela última vez ela não se encontrou mais nem no celular e ela comete suicídio e ela morre e ela tira a própria vida e eu já acompanhei pessoas que infelizmente tiraram a própria vida e aí não dá pra gente entrar nesses detalhes agora mas vamos pra fechar o nosso último momento antes da das perguntas né que eu acho que a gente já estourou um pouquinho o tempo mas disseram aí que poderia esticar só um pouquinho né então eu vou só dar um pequeno presente aqui pra pra vocês vou abrir aqui pronto compartilhando a tela prontinho então nós vamos pra nossa última tela que aqui é pra vocês é uma dica bem interessante pra vocês começarem a mudar o aspecto de quem você é mediante o que os outros querem que você seja tá bom esse texto eu peguei da bíblia quem não tem religião ou quem não gosta da bíblia não se preocupe esse texto não é religioso ele é intelectual porque a bíblia tem tudo que se sonha e olha o que ele diz aqui não sede conformados com esse mundo mas sede transformados pela renovação da vossa mente tudo que a gente trabalhou agora para que experimentais qual seja o bom agradável e perfeito a vontade de Deus eu não sei em que você acredita mas se você não acredita vai até o ponto onde ele diz que não seja transformado pela vontade do outro e não se conforme sabe o que é isso isso aqui são formas de bolo siliconadas essas formas de bolo da forma que quiser então quando as pessoas quando você quando querem moldar você sabe quando você se conforma você está entrando nessa vibe ou seja ser do jeito que os outros querem isso é um problema grave a não ser que sejam pessoas que te amam e aí elas querem consertar elas querem melhorar alguma coisa em você e aí você aceita porque aí sim vale a pena ok bom eu dei uma carreira danada porque se a gente fosse trabalhar isso aqui a gente levaria aí umas três horas no mínimo mas a gente fez um esforço danado para fazer o que a gente podia nesse pequeno tempo que nós tivemos Biro é com você e aí libera as perguntas da galera aí que eu estou aqui à disposição rapaz Adilândio rapaz rapaz está tão maravilhoso que o tempo passou rápido entendeu já são 14 horas e 54 minutos ou seja nós já estamos passando 4 minutos entendeu e agora o pessoal aí de de agronegócio pessoal de informática e mecânica né e essa próxima aula agora não é mais horário de estudo né é aula normal é aula que parece matemática português né e foi tão bom maravilhoso que passou rápido entendeu e agora e agora o que é que nós poderemos fazer com relação a essas perguntas será que você não poderia deixar aí seu whatsapp e eles perguntarem seu privado como é eu vou dar uma proposta é uma ideia deixa eu dar uma proposta pode ser beleza seguinte fica à vontade nós vamos lançar um desafio aqui é eu dependo né hoje profissionalmente em rede social profissionalmente pessoalmente eu não dependo de absolutamente nada então eu vou fazer o seguinte se essa galera me seguir lá no instagram eu abro um espaço só para responder as perguntas o custo vai ser só ele pronto maravilha deixa eu botar aqui o deixa eu botar aqui o o meu meu contato para eles né e pronto então fica aí o nosso contato então se essa galerinha seguir aí pode marcar a data Biro a gente vai estar junto tá beleza tela compartilhada tá aí o meu contato pessoal né nós também respondemos viu pessoal se vocês quiserem mandar alguma pergunta individualmente sim tenha só um pouquinho de paciência mas eu garanto que eu respondo e aí no dia vocês podem também fazer as perguntas quem quiser fazer a pergunta que serve para todo mundo mas não quer ser em público escreve entrega para o Biro o que ele faz na live que a gente vai fazer com vocês só para responder as perguntas de vocês pronto pronto maravilha ótima ótima ideia maravilha então pronto se não tem mais nada a gente conclui por aqui e aí vamos só marcar a próxima data aí deixa um espaço aí pelo menos de uma hora e meia Biro para a gente bom rapaz maravilha bom espero ter contribuído cara espero que a gente tenha feito tenha ajudado vocês você é você depois de você é você de novo agradeço cara mas não exagero a palavra é gratidão viu Edilandio gratidão obrigada contribuir de forma tão rica né e são reflexões necessárias independente de faixa etária né sim nós temos aqui nossos estudantes eu Biro então são reflexões pertinentes né que mexem com a gente que demais que a gente para um pouco também né isso é muito importante então a palavra é gratidão e parabéns obrigado muito obrigado você é essa pessoa e esse profissional admirável a gente agradece isso é tudo foi perfeito e sem falar que a gente agradece a confiança de vocês né de nos nos dar esse espaço porque pra mim é muito especial a gente tem um carinho muito grande por essa escola foram seis anos e a gente e a gente lamenta sair porque não era muito compensatório e tava muito cansativo eu não tava conseguindo dar conta da clínica e da escola e a clínica ela é mais suave ela é mais tranquila a escola pesa bastante e aí eu queria dar um conselho pra vocês tratem esses professores com amor viu eles não sabem o quanto eles amam vocês eu sei porque a gente tava junto e a gente conversava ajudem ajudem bastante porque só vão reconhecer isso depois bem depois valeu Biro valeu Débora e valeu tudo nos veremos na próxima aí tchau obrigado tchau pessoal que Deus abençoe a cada um valeu valeu Débora valeu Adilande valeu estudantes valeu Biro fez um registro aí tirou as fotos já já bastante registro bastante tchau 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 tchau